E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí de missão feito pelo Eduardo by Eduardo Esse daqui é o mod serial killer, mas eu acho que devia ser chamado de mod teste de paciência Porque esse mod aqui tem que ter muita paciência, mano Porque você vai ter que estar procurando o serial killer Então vamos começar aí, vocês adicionem o arquivo dentro da pasta Cléo E o arquivo dentro do GTA 3.img que vai vir aí, fácil, mais nada Funciona no livraria Cléo 4.1 de boa E a localização primeiro, vocês vão ter que ir lá na casa do Trut Quando você encontra ele pela primeira vez Que eu demorei um bocado de tempo que eu não lembrava onde que era Não tinha foto de mapa nem nada, é aqui Na Angel Pine Fica bem aqui Na Phillips Street Bem nesse exato ponto Bem aqui o ponto Perto aqui do Monte Chiliade Então vamos lá Eu vou usar o teletransporte rapidinho Que aqui é a primeira missão Quando você encontra o Trut É nesta casa aqui, tem duas escadas Tá vendo? Esse é o ponto Vocês subam a escada aqui do lado esquerdo Pra poder ativar a missão Esse dia vai ligar aí pro Trut Ei Trut, estou na frente da tua casa Sim TJ, suba, estou em casa E aí cara Qual é a novidade? CJ, você nem imagina O que eu descobri O que cara? Fiquei sabendo que tem um serial killer na floresta Nossa, mas o que está pensando em fazer? Imagina a grana que a gente pode ganhar se pegar ele Cara, não estou gostando da ideia Imagina, você pode pegar ele enquanto eu chamo a polícia Simples Se você me conseguir uma arma boa, podemos tentar Ok, vamos Eu vou te levar até onde ele foi visto Quando pegar ele, me ligue no celular Ok Aí já vai começar a missão Saia pela floresta para procurar o serial killer Vasculhar a área de counter inside Para achar ele Então, vamos ter que vasculhar a área de counter inside Que foi o que eu fiz, né? Pra testar o mod Pra ver se realmente estava funcionando Tudo Realmente o mod funciona Demorei muito tempo Acho que umas duas, três horas Pra falar a verdade, mano Mano, muito tempo procurando isso Aí eu Aí eu percebi É counter inside a área Counter inside É essa região toda aqui, ó Tudo aqui, ó Essa região toda aqui É counter inside, ó De tudo, ó Country, counter inside, ó Tudo Eu percorri isso Eu percorri isso Tudo E realmente ele existe, mano Só que O Eduardo Ele não colocou a localização Do 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 Serial killer Que é o boneco dele lá Que ele colocou Pra você matar Ele vem com a serra elétrica Eu achei ele Realmente É foda E quando acha Ele nunca vai Parece que ele nunca está No mesmo lugar, mano Você pode Pode correr aí A vontade Por todo o mapa Porque parece que ele nunca está A vontade Eu não sei exatamente A partir de qual momento Do mapa Em qual local exato Que eu passo Ativa ele Eu não sei Eu não tenho certeza Qual é o local Porque quando ativa ele Como eu estou procurando Eu continuo correndo E se ele já estiver Correndo atrás de mim Não tem como eu saber Então às vezes Eu vou rodar o mapa O mapa O mapa E na verdade Ele está correndo Atrás de mim Ele pode estar correndo Atrás de mim Agora nesses atos Eu não sei Então uma dica Pra vocês aí Quando vocês estiverem Procurando Porque realmente Ele existe Eu garanto pra vocês aí Eu não vou postar Nenhum tipo de mod aí Que não Não tenha Não tenha nada a ver Eu só posto O mod aí Garantido Como eu testei E achei Vocês Fica aí a dica Pra vocês Vocês procurem Procurem aí Andem Corram Teve uma vez Que eu procurei 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 Quando eu cheguei Num certo ponto O jogo Deu como se tivesse Missão concluída Com certeza Eu ativei ele E ele caiu Em alguma coisa Na água Por onde eu passei Porque ele devia Estar me seguindo E eu não vi Aí eu passei Em certos pontos Aí Que ele Que ele Deve ter caído Em algum buraco Ou morrido Que nem eu acabei De cair agora Ele pode ter caído Também Não é perto da água Fiquem longe da água Aqui Porque não é perto da água Apesar que tem água Perto do local Onde eu achei Ele pela última vez E quando eu achei Ele estava correndo Atrás de mim Eu tive que ficar parado Um bom tempo Aqui De vez em quando Vocês parem Mas o local Exato 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 Não tem Porque você passa Por ele E a ativação É igual Ao ponto de ativação Lá da escada Lembra quando vocês Foram No início Da missão Aí Você subiu na escada Já ativou o mod Para poder ir na missão Daquele jeito É invisível Não tem o ícone vermelho Então Vai ter que andar Nessa região Toda Aqui Mais uma dica Eu andei Por aqui Tudo Vim por aqui Subi Desci Peguei Essa pontezinha Subi Por aqui Depois Eu vim Dei a volta Nisso tudo Aqui Acreditem Se quiser Dei a volta Porque tudo Isso aqui É Front Country Até que Eu achei Ele em um certo Ponto E eu vou Demonstrar Agora A parte Eu vou até Desativar O mapa Que eu não quero Que vocês Vejam a localização No mapa Eu vou até Desativar O radar Mas eu vou Mostrar Ele Como que Ele é Para vocês Encontrarem Ele Para quem Tiver Bastante Tempo De fazer Essa missão Que é Muito legal Isso aqui É para quem Tem bastante Tempo Vocês Façam Aí Beleza Então Deixa eu Mostrar Aqui E aqui Aqui está Ele Como Vocês Podem Ver Vou tentar Nem mostrar O mapa Para vocês Não reconhecerem O bacana Do mod É vocês Procurarem E matar Ele Está aí A garantia Do que o mod Está funcionando Sem erro Nenhum Não tem Bug Nem nada E você ainda Ganha a serra elétrica Dele Que bacana Beleza Então Pessoal Então Fui